Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando uma blusa colorida de manga curta, rosa e branca, estou usando um fone branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem também o nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora iniciar nossa aula de número 27 do nono ano. Como eu já falei para vocês, eu sou a professora Taira Santos e vamos lá iniciar nossa aula de número 27 do nono ano de Ciências. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, sempre. E vamos iniciar nossa aula relembrando o que foi que a gente viu na aula passada. E na aula passada a gente estudou sobre o átomo e a tabela periódica. A gente viu que o átomo pode ser definido como a menor partícula na qual o elemento pode ser dividido sem perder as suas propriedades. E ele é formado por um núcleo onde estão os prótons e os nêutrons e uma eletrosfera onde estão os elétrons. E uma curiosidade é que essa palavra átomo significa a partícula indivisível, embora hoje a gente saiba que esse átomo não é indivisível, ele é formado por outras partes menores que ele. Então como a gente já viu, aqui tem um núcleo com os prótons que tem carga elétrica positiva, os nêutrons que tem carga elétrica neutra e aqui a eletrosfera com as camadas eletrônicas e os elétrons que tem carga negativa. A gente viu que a tabela periódica, ela apresenta 118 elementos químicos, que são os conhecidos hoje, e eles estão organizados de acordo com o seu número atômico, né, em ordem crescente de acordo com o número atômico. Então o primeiro elemento da tabela tem o menor número atômico e o último elemento tem o maior número atômico. A gente viu três definições importantes, que são os isótonos, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas tem número de massa e número atômico diferente. A gente viu que os isóbaros, eles são elementos químicos diferentes e tem diferentes números atômicos, mas apresentam o mesmo número de massa. E a gente viu que tem os isótopos, que são átomos de um mesmo elemento químico, só que eles apresentam número de massa diferente, justamente porque no seu núcleo eles têm diferentes números de nêutrons, né, por algum motivo eles acabam perdendo ou ganhando esses nêutrons. E hoje a gente vai estudar sobre o quê? Hoje a gente vai estudar sobre as substâncias e misturas que são formadas justamente por esses átomos que a gente já viu na aula anterior. Então, você aí do outro lado sabe o que é uma substância? Me contem aí, vocês sabem o que significa essa palavra substância? O que é uma substância? Diferenciar uma substância? Então, a gente costuma dizer que as substâncias puras são materiais que possuem composição química e as propriedades físicas e químicas constantes, elas não se alteram. Por exemplo, a pressão e a temperatura dessas substâncias, elas não se alteram em condições normais, óbvio. E essas substâncias, elas podem ser classificadas em dois grupos, as substâncias que são simples e as substâncias que são compostas. As substâncias simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, pode ter mais de um átomo? Pode, mas esse átomo tem que ser do mesmo elemento químico, como é o caso do gás nitrogênio, que ele é representado por essa fórmula molécula aí, que é o N2. Ele tem dois átomos de nitrogênio nessa substância. Como só tem nitrogênio, então ela é uma substância simples. O oxigênio, o gás oxigênio, também é um exemplo de substância simples, porque ele é formado por dois átomos de oxigênio. O gás ozônio, também é formado por três átomos de oxigênio. E o gás hidrogênio, são dois átomos de hidrogênio. Então, como só tem um tipo de elemento químico ali, então todos esses aqui são exemplos de substâncias simples. Já as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Então, são elementos químicos diferentes que estão envolvidos ali naquela substância. Como é o caso do H2O, que é a água, a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como é que a gente sabe que só tem um átomo de oxigênio? Porque é uma convenção. Quando a gente não vê nenhum número aqui abaixo daquela letra maiúscula, quer dizer que é um que está ali, então não precisa botar. E a água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como tem dois elementos químicos diferentes aí, a gente diz que ela é uma substância composta. Mesma coisa o gás carbônico, que é o CO2, é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, nesse caso, a gente também tem uma substância composta, porque eu tenho carbono e oxigênio na mesma substância. E por fim, a gente tem o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é simplesmente o sal de cozinha que a gente usa todos os dias. O cloreto de sódio é formado pelo Na, que é um elemento químico, o sódio, e o Cl, que é o cloro. Então, como eu tenho sódio e cloro na mesma substância, então a gente tem uma substância composta. E vamos brincar um pouquinho aqui, montar algumas substâncias para a gente poder classificar elas em simples e compostos, utilizando esse simulador, que eu já fiz com vocês algumas outras vezes, que é o FETColorado. Vou clicar aqui para vocês verem. Então, aparecem aqui essas três opções, você consegue montar moléculas simples, aqui são múltiplas, e aqui outras configurações dessas moléculas. Vamos colocar aqui a simples mesmo. E aqui ele tem algumas substâncias que eles querem que a gente forme. Tem a água, o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio. E aqui nessas duas bandejas a gente tem átomos. Cada bolinha dessa representa um átomo. Vamos ver o que é que a gente consegue formar com esses átomos que estão aqui. Vou pegar esse oxigênio. Vou pegar esse outro hidrogênio, colocar aqui. E vou pegar esse e colocar cá. Ele já avisou, ó, que você formou a molécula da água. Então, eu posso transferir para cá, onde está a água. Se eu quiser, eu posso ver essa água em 3D. Vou clicar aqui. Aqui está a molécula da água. Parece um Mickey, né, gente? Esse daqui, esse maior que está representado em vermelho, é o átomo de oxigênio. E esses dois pequenininhos, que parecem as orelhinhas, que estão representados com a cor branca, são os átomos de hidrogênio. Ó, pega aqui. Vou fechar. Vamos passar para a próxima bandeja e ver o que é que vai aparecer mais para a gente. Ah, é importante. A água, que é o H2O, é uma substância simples ou é uma substância composta? Eu tenho quantos elementos químicos diferentes aqui? Dois, né? Eu tenho o oxigênio, que está representado com a cor vermelha. E a gente tem o hidrogênio, que está representado com a cor branca. Então, se eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu vou ter uma substância composta aqui. Agora, vamos formar mais uma moléculazinha. Peguei o oxigênio, vou pegar o outro oxigênio. Formei aqui o gás oxigênio, ele já está me dizendo. E o gás oxigênio é uma substância simples ou uma substância composta? É simples. O bom aqui desse simulador é que ele representa cada elemento químico numa cor diferente. Então, aqui eu tenho duas cores diferentes. Então, são dois elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho a mesma cor. Então, eu só tenho um elemento químico. Então, é uma substância simples. Vamos pegar esses dois hidrogênios aqui e formar mais uma moléculazinha. Ele já está falando que a gente formou o hidrogênio. Que também é uma substância simples. Só tem branca, cor branca. Então, só é uma substância, só é um elemento, desculpa. Vamos passar para a próxima. Formar esse outro aqui. Peguei o carbono, vou pegar o oxigênio, vou pegar outro oxigênio. Ele já está dizendo que eu formei o gás carbônico, que também é conhecido como dióxido de carbono. Vou arrastar para cá. E nesse caso, a gente tem uma substância simples ou uma substância composta? Vamos ver quantos elementos diferentes tem. Eu tenho o hidrogênio, desculpa, o oxigênio, que está representado por essa corzinha vermelha. E a gente tem o carbono, que tem essa corzinha cinza. Então, se eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu vou ter uma substância composta. Vou pegar agora os dois átomos de nitrogênio. Ele já está avisando que eu tenho aqui o gás nitrogênio. Que é uma substância também simples, só tem nitrogênio. Então, esse simulador é bem legal. Vocês podem pesquisar na internet. É só colocar FET colorado com PHET. E vocês vão poder brincar um pouquinho com eles, tá? Agora, vamos continuar aqui a nossa aula. Gente, já falou sobre as substâncias, que elas são classificadas em simples e compostas. Agora, vamos entender o que são essas misturas. Uma mistura é, na verdade, formada por duas ou mais substâncias que se juntam. E cada uma dessas substâncias vai passar a ser um constituinte daquela mistura. E essas misturas também podem ter duas classificações. Elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas quando a gente bota duas substâncias diferentes. Elas ficam tão unidas, tão grudadinhas ali, tão juntas, que a gente não consegue diferenciar onde está uma substância e onde está a outra. Um exemplo disso é quando a gente mistura água e álcool. Quando a gente bota no recipiente água e álcool, a gente olha e não consegue enxergar a diferença. Não consegue ver onde está a água e onde está o álcool. Isso porque eles formam uma fase imúnica. E nesse caso, a gente diz que tem uma mistura homogênea, porque as duas substâncias ficam iguais ali naquele recipiente. Esse termozinho homo quer dizer igual. Já quando a gente tem uma mistura heterogênea, a gente pega duas ou mais substâncias diferentes, coloca num recipiente e a gente consegue ver a diferença entre elas. Elas não ficam tão juntas, tão unidas, como nas misturas homogêneas. A gente consegue saber onde está uma substância e onde está a outra. Um exemplo disso é quando a gente mistura a água e o óleo. A gente bota água e óleo em um recipiente, a gente consegue ver onde está a água e onde vai estar o óleo. Então, nesse caso, a gente tem uma mistura heterogênea. E agora, eu sei que é a hora que vocês mais gostam do outro lado, que é a hora dos nossos joguinhos aqui. Então, na descrição desse vídeo vai ter o link para esse joguinho. Vocês vão clicar nesse link e vão colocar o nome de vocês. De um lado vai ter os exemplos de misturas e de substâncias. Do outro vai ter as caixinhas e vocês vão precisar classificar esses exemplos. Dizer quais são as substâncias simples, quais são as substâncias compostas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? Eu espero que vocês gostem do joguinho, se divirtam, que tenham curtido a nossa aula de hoje. Agora, a gente vai precisar fazer uma pausa para descansar um pouquinho, tomar uma água, mas não demorem, porque daqui a pouco a gente já está de volta para continuar falando sobre esse mesmo tema. Eu vou ficar aqui com o Jonatas. E vocês, a gente vai se ver daqui a pouquinho na próxima aula, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho